Muito bem, de volta no seu rádio e no YouTube com notícias aqui na Jovem Pan News. A gente fala agora com Londrina. Vamos conversar com o apresentador Vinícius Buganza, porque tem mudança por lá que já aconteceu aqui em Curitiba. Dessa vez, os vereadores de Londrina aprovaram aí um projeto de lei que autoriza o comércio a funcionar 24 horas por dia. Buga, bom dia pra você. A situação foi muito polêmica aqui em Curitiba. Teve bastante debate, principalmente aí dos representantes dos trabalhadores que alegavam uma preocupação ali de que as pessoas acabassem tendo leis trabalhistas desrespeitadas em razão da flexibilização do horário do comércio. Como é que foi o debate aí em Londrina? Bom dia pra você. Bom dia pra você, Rafa. Bom dia pra todo mundo que tá junto com a gente também. Um debate acalorado, né? Não poderia ser diferente. É um assunto polêmico. E depois de idas e vindas, os vereadores aprovaram em primeira discussão 13 votos favoráveis, 14 contrários. Por que eu falo idas e vindas? Porque esse projeto já foi tirado de discussão várias vezes, não é? E principalmente foi retirado num período de eleição pra deixar pra depois da eleição essa votação. Então foi aprovado na primeira discussão esse funcionamento do comércio 24 horas por dia e pelo texto apresentado, os lojistas poderão decidir o melhor horário pra abertura dos estabelecimentos. Atualmente, o código de postura prevê de segunda a sexta, das 8 às 18, de sábado é das 9 às 13, com permissão pra abertura no primeiro e no segundo sábado, né? Depois do quinto dia útil do mês, das 9 às 18 horas, então, é no sábado, né? Durante a discussão do projeto, diversas entidades se manifestaram sobre a questão. Então, umas foram favoráveis e outras contrárias a essa mudança. Ontem, durante a votação da proposta, novamente houve uma manifestação dos representantes das classes envolvidas. O primeiro a fazer uso da palavra foi o presidente do Cincoval, que é o sindicato que representa os comerciantes, o Ovanes Gava, e durante a fala dele, mais uma vez se manifestou favorável ao projeto. Pra ele, a proposta é um avanço. O vice-presidente do Sindecolon, sindicato que representa os trabalhadores do comércio, Emmanuel Teodoro da Silva, falou que o projeto precisa atender, não só ao empresário, mas também aos trabalhadores. A questão da segurança também foi outro ponto levantado, mas o próprio comandante do quinto batalhão, responsável pelo policiamento da região, citou que com a abertura 24 horas, ele acredita que vai haver uma redução da criminalidade contra os estabelecimentos, já que hoje o maior problema são os furtos, durante a madrugada, e se os comércios estiverem abertos, os furtos não iriam acontecer. O projeto, antes de ser sancionado, é claro, volta a ser discutido. São sete dias pra apresentação de emendas, depois tem a votação em segunda discussão, e se aprovado, como deve ser, apesar de ter que passar por uma nova votação, foi grande a diferença entre os vereadores, 13 votos favoráveis. Isso deve acontecer, depois vai pra sanção, então, do prefeito Marcelo Berinati. O que chama atenção, Rafa, referente a esse projeto, é realmente a questão da demanda. Você libera o comerciante pra abrir o horário que ele bem entender, ter uma flexibilização, mas não me parece a cidade de Londrina ter uma demanda, por exemplo, pra uma loja ficar aberta no calçadão, por exemplo, durante a madrugada, e nas inúmeras enquetes que nós já fizemos aqui em rede social, é sempre dar uma expressiva votação pra as pessoas não entendendo muito a necessidade de abrir durante a madrugada. Agora, é óbvio que a flexibilização de horário ajuda o comerciante, que pode ter uma liberdade maior. Porém, entretanto, todavia, o centro de Londrina parece um local muito mais abandonado e com outras preocupações como melhorar a segurança, melhorar, é claro, a atratividade do comércio na área central, fazer uma própria revitalização do centro, a questão de vendedores ambulantes que tomaram conta do calçadão, mais moradores de rua, então nós temos aí também inúmeros debates que poderiam estar à frente dessa aprovação de 24 horas, mas é o que está sendo votado nesse momento aqui na Câmara de Londrina. Rafa. Pulga, você sabe que aqui, por exemplo, a Associação Comercial do Paraná, que foi uma das entidades empresariais que se manifestaram, fizeram uma defesa muito grande, porque dizem o seguinte, nesse período de Natal, a gente tem a flexibilização valendo pras compras e o comércio de rua, em tese, pelo menos aqui em Curitiba, consegue essa concorrência com os shoppings em termos de movimentação. Ao longo do ano, o que foi apresentado como justificativa é que a determinação, por exemplo, por regras de um governo municipal, de uma administração municipal, da hora que você pode abrir e a hora que você pode fechar, muitas vezes estaria em tese desfavorecendo ali essa concorrência. Então, assim, a flexibilização foi autorizada, já passou a valer, inclusive, aqui a partir do dia 1º de dezembro. Nesse período, a gente não está sentindo muita mudança aqui, porque, obviamente, o comércio já estende o horário de olho nas compras de fim de ano, no 13º, mas há uma curiosidade para ver como é que vai ser o comportamento em outros momentos do ano por uma série de questões, por exemplo, né? Será que esse comerciante, ele vai querer, de maneira geral, abrir ou algum segmento empresarial abrir, além de ter a possibilidade efetivamente às suas portas, ou com mais contratações de funcionários, ou então, por exemplo, entendendo que vai ter um maior movimento num horário, digamos assim, de contra-fluxo? Porque é uma coisa que muita gente se pergunta. Eu, como consumidora, vou dizer o seguinte, a gente está trabalhando no horário comercial, que é o mesmo horário em que, em geral, o comércio está aberto. Então, quando você precisa de algum serviço, por exemplo, você dificilmente vai conseguir se o seu horário, aquele horário de abertura e fechamento para você realizar. Vai ter que ir no fim de semana, mas aí o comércio de rua, por exemplo, aqui em Curitiba, fecha os fins de semana. Outra justificativa que foi dada é que turistas que vêm a capital no fim de semana não conseguiam encontrar, por exemplo, estabelecimentos abertos que não fossem exatamente aqueles do ponto turístico, por exemplo, se quisessem, sei lá, conviver um pouquinho na cidade ou experienciar a cidade naquele momento em outros pontos fora de uma rota tradicionalmente de cartão postal. Mas há um ponto muito interessante que você apontou, que é, por exemplo, a questão da segurança. Então, digamos que eu tenha o interesse de abrir o meu comércio e esticar em vez de fechar, sei lá, às seis, sete horas da noite, até às nove, que não seja a madrugada, e o meu vizinho de loja, não. Como é que vai ficar essa situação do calçadão de rua, né? Eu vou ter segurança? Vou acabar optando por isso ou não? Um exemplo que a gente sempre traz aqui é horário de banco. Horário de banco é uma particularidade, assim como o funcionamento do Detran, né? Uns das oito ao meio-dia. Horário de banco, depois da pandemia, eu nem sei mais como é que tá. Fechava às quatro da tarde, das dez às quatro, e aí todo mundo que tá trabalhando vai ao banco no horário de almoço, que é exato. É, os funcionários vão almoçar. Então, tem menos gente pra atender no banco. Se você não for, porque, óbvio, a gente teve outras ferramentas online e tal, mas nem sempre você consegue resolver aí pelo seu aplicativo do banco, né? Pelo Internet Banking. Então, você vai até lá no horário de almoço com várias pessoas, que tem menos funcionários almoçando, todo mundo pra ser atendido. Parece também uma coisa meio ilógica, mas, de fato, a teoria é uma coisa e a prática é outra. Resta saber, por exemplo, como você bem disse, né? Situação de segurança, a questão das pessoas em situação de rua, que podem, de repente, também à noite, né? Gerar essa sensação do consumidor. Questão de contratação, se efetivamente o consumidor, como você falou, em Londrina, as pessoas não estão entendendo muito a necessidade de esticar o horário de funcionamento. Tudo isso vai responder pra que não seja só uma lei que fica no papel. É, e é um assunto muito polêmico, né, Rafa? E que exige aí a discussão, como você disse, envolvendo todas as áreas e é óbvio, a gente pensa sempre no melhor. O cenário ideal, o quê? O comércio funcionando em horários diferentes, gerando emprego, que é muito interessante, mais pessoas contratadas, mais vendas no comércio, né? Girando mais economia e é óbvio que você quer sempre o bem da cidade, imagina esses pontos positivos. Mas, infelizmente, nós temos que colocar à frente também esses pontos negativos, não só como você colocou bem a questão da segurança, como, por exemplo, né? Aí você tem a necessidade de uma viatura ou duas da Polícia Militar ficar todos os dias no calçadão. Vamos lá. Mas aí só uma loja quer abrir. E aí você vai deixar só uma viatura por conta daquela loja em específico? Ué, mas eu tô autorizado a abrir, eu quero abrir e eu quero a segurança pra eu abrir, né? E vem outro ponto importante também. Eu não sei como funciona na capital, Rafa, mas aqui em Londrina, por exemplo, o transporte coletivo depois da meia-noite, da meia-noite às seis, ele praticamente funciona de duas em duas horas, né? O chamado corujão. Você praticamente não tem transporte coletivo. Então, você vai colocar mais transporte coletivo durante a noite porque as pessoas vão precisar ir trabalhar e vão precisar do transporte. Você vai ceder mais transporte pra essas pessoas? Então, realmente é um assunto muito polêmico. Se você pensa na área da economia, de investimentos, em todas essas áreas, você realmente imagina que isso pode melhorar muito. Mas os contras também precisam do debate. E pra isso que funciona na Câmara e a necessidade dessas duas discussões. E vamos ver se até a segunda discussão realmente todo mundo vai conseguir chegar num consenso. E qual será o panorama pra esses próximos dias? Agora, Rafa, só pra encerrar o meu comentário, ter loja de comércio hoje, principalmente no Calçadão, é uma disputa muito grande porque a quantidade de pessoas que estão migrando também para a compra pela internet, onde você consegue um valor muito mais acessível e onde a entrega está cada vez mais rápida, realmente a disputa não é fácil. Volto com você. Valeu, Buga. Obrigada pela participação. Agora, 11 horas e 53 minutos.